XAM Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à XAM Talks. Sou o José Alberto Catalão e estamos no XAM, Centro de Humanidades, para conversar com João Costa e João Alves Dias sobre autores portugueses impressos no estrangeiro durante o século XVI. João Costa é investigador integrado do XAM, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, sendo vice-coordenador do grupo Informação, Leitura e Formas de Escrita deste órgão. Doutorado em História Medieval pela Universidade Nova de Lisboa, é também investigador contratado na Câmara Municipal e Santa Casa da Misericórdia do Montijo. João Alves Dias é também investigador integrado do XAM, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Agregado em História de Portugal Moderna pela Universidade Nova de Lisboa, é professor auxiliar com agregação nesta instituição. Diretor da revista Fragmenta Histórica, os seus interesses de investigação versam a História do Livro Impresso, a História de Portugal Moderno e a Paleografia e Diplomática. Olá aos dois, muito bem-vindos. Olá, olá. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite para intervir no podcast. Hoje iremos falar sobre autores portugueses impressos no estrangeiro durante o século XVI. E para começo de conversa, nunca é demais recordar que foi no século XV que surgiu a imprensa, pela mão do alemão Gutenberg. Quais foram as grandes mais-valias, do vosso ponto de vista, deste engenho técnico? Para começar, tornar acessível a documentação, porque enquanto demorava-se a produzir um livro, escrever uma folha um dia, desde que se montasse a folha, era só uma questão de dar à máquina e imprimia-se quantas folhas se quisesse no mesmo dia. Portanto, a rapidez e a divulgação do conhecimento. E que sociedade europeia era esta que recebeu este evento em linhas gerais? Eu diria que é uma sociedade em transformação, até poderíamos dizer em abolição. Nem todos concordariam, se calhar, com essa questão da abolição. Uma sociedade está em transformações sociais profundas, religiosas profundas, há um movimento da reforma a desenvolver-se e a afirmar-se na Europa Central e na Europa do Norte. Depois, naturalmente, se vai disseminando a outros pontos. E a imprensa vai ser um veículo absolutamente fundamental para a transmissão de todas essas ideias reformistas que iam contra os dogmas instituídos. E também será um instrumento que será usado também na contra-reforma que a Igreja Católica, naturalmente, vai promover para contrariar todo este movimento. Posso lhe dizer que o primeiro, aquilo que se considera o grande, e o primeiro exemplo da imprensa que é a Bíblia, chamada de Gutenberg, é comunicado a um amigo, a um cardeal, que vai à fora de Frankfurt, e diz Vi aqui à venda a Bíblia, que se encomenda, com letras que se conseguem ler sem óculos e sem emendas. Portanto, era uma coisa espantosa porque era um documento em que se conseguia ler sem óculos, letra certinha, sem emendas. Isso era muito apreciado. Claro. Então podemos dizer que a imprensa serviu, de algum modo, até, e pegando-me na deixa da reforma e da contra-reforma, como, de certa maneira, um instrumento de propaganda também? Ou seria excessivo? Eu diria que a reforma e a contra-reforma surgiu por causa da imprensa. Exato. Certo. O veículo ajuda as duas causas. E o século XVI, portanto, será o nosso arco temporal, abordado aqui na entrevista, já estamos a falar dele, e pergunto-lhes, sobre o ponto de vista nacional, portanto, sobre o ponto de vista português, em Portugal, qual era a presença e a projeção da nossa cultura no mundo, nesta altura? Bom, estou aí e posso fazer uma introdução para quem nos ouve perceba. As duas primeiras obras de Fernando Pessoa, que foram publicadas, quando ele é um jovenzinho, na África do Sul, são ou não são obra importante no percurso de Fernando Pessoa? São. Tem que se estudar. Tem. Pois é assim, exatamente o projeto é este. Localizar textos, que podem ser um poema, pode ser um livro, pode ser um comentário, pode ser uma carta, impresso fora de Portugal, que tenha sido escrito por portugueses. E foi este projeto que eu comecei, para a minha agregação, a estudar fora do panorama português. Isto não é obrigatório que seja em português. Pode ser em português, pode ser em latim, pode ser em inglês, pode ser em francês, há em todas as línguas. Destas que falei ao castelhano. Mas, o que era preciso era ser impresso fora de Portugal. Depois, localizar. Porque, por vezes, é um poema que acompanha uma outra obra, em que é encomiástica essa obra, mas que é escrita por um português e está lá. Ou então, uma carta, mais para o fim do século XVI, que um jesuíta escreve do Oriente e que é publicada. E tantas outras coisas. Eu diria que depois é todo este levantamento que já está em curso há uns anos valentes. Começou ontem. Temos de dizer que começou ontem. Mas que, de facto, vai dar a visão do que é que era a projeção nacional. Não gostaria de chamar nacional, apesar da terminação já ser usada nesta altura. Claro. Mas vai dar uma ideia muito mais clara do que é a projeção portuguesa além fronteiras. Estamos a falar de um século de início de globalização. A imprensa é um veículo da globalização. E, portanto, este levantamento, a tipologia depois das obras que vão ser identificadas, os mercados que têm um apetite mais preferencial por determinados tipos de temas do que outros, tudo isso vai-nos dar uma visão daquilo que era a imagem de Portugal do ponto de vista dos nossos parceiros internacionais, que é um conceito que não tem voga hoje em dia, nós parceiros internacionais. E que, de facto, tinham este apetite pelas obras portuguesas e pelos autores portugueses. As pessoas que nos estão a ouvir não fazem a mínima ideia se eu estou a falar de 4 obras, 10 obras, 15 obras. O que eu quero dizer é que são muitas, e se eu brincar quantas, o que é que me dirá? Quantos livros haja? Livros. Já te sou mais simples. Portanto, foram impressos de autores portugueses fora de Portugal no século XVI. Bem, eu arriscaria mais de um milhar, tendo em conta a minha pesquisa. Pronto, ok. Sim. Com várias edições há mais de um milhar em livros. Sim, em textos andam neste momento a volta de 3 mil, 4 mil textos diferentes. Mas, portanto, são um mundo em que as pessoas pensam que só se pode estudar a cultura portuguesa não esquecendo isto. Porque são mais os impressos fora de Portugal do que os impressos em Portugal. Isso, de alguma maneira, diz muito do estado, portanto, da tipografia em Portugal mesmo, nessa altura, não é? Sim, e não só diz, mas também porque era mais fácil colocar o livro lá, imprimindo lá, do que levar a transportar o livro. E assim o livro é impressa e é divulgado. Muitas vezes serviu quer o Conselho de Trento, quer os colégios de jesuítas nos seus vários colégios espalhados pela Europa, que em vez de estar a importar os livros, produz os livros localmente. E aí existe, por exemplo, a gramática do Álvares, que é um senhor da Madeira, jesuíta, é impressa em todo o mundo, todo o mundo, desde a América, portanto, já as primeiras tipografias no território americano imprimiram, no fim do século XVI, essa gramática, como os que estavam no resto da Europa imprimiram todos essa gramática. Logo aí, esse mesmo livro tem logo 50, 60 edições diferentes a circular ao mesmo tempo. Mas há um homem, que para mim foi um grande espanto, um Filipe Dias, que eu nunca tinha ouvido falar, que tem um conjunto de sete volumes de sermões e que um dia sai uma edição em Salamanca, no outro dia sai uma edição em Veneza, no outro dia sai uma edição em León, eu esgoto um volume, sai outro, está sempre a sair no fim do século XVI e começo do século XVII e era uma pessoa que eu nunca tinha ouvido mencionar em Portugal. E ele põe Filipe Dias, Lusitano, com todo o orgulho. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Eu acrescentaria a isto também, o que eu falava há pouco, o apetite pelos mercados por determinadas temáticas. Vamos pegar no nosso Aquilo Estáço, que temos trabalhado desde algum tempo esta parte, e que privilegia uma presença, porque ele é convidado inclusive por Dom Sebastião para vir para o reino, para redigir uma história em Portugal, e ele privilegia continuar onde estava, a Itália, próxima à Cúria Romana, precisamente porque o tipo de publicações que ele desenvolvia, as dedicatórias, os estudos sobre os padres da igreja, os textos filosóficos, tinham um mercado provavelmente mais abrangente, ou que se disseminaria melhor do que seria o mercado português. Mas como falou, a tipografia e o facto de haver boa tipografia fora, é importante, Erasmo foi... Erasmo de Routardão, não é? Sim, atravessou a Europa toda, até a Veneza, para ver os seus livros a serem impressos em grego. E portanto foi lá ver, para ver se eles ficavam bem impressos. Portanto, atravessou para ver os livros impressos em grego, pelo Aldo. E esta questão do grego, vou voltar ao Aquiles, ele de facto, ele, portanto, vou dar o exemplo dele, neste caso, ele, quando vem para a Itália e começa a trabalhar próximo do cardeal, ele aprofunda os seus estudos, precisamente, no latim, que já é dominável, naturalmente, mas no grego e no hebraico. Portanto, precisamente, teve acesso a todo um conjunto de obras, que provavelmente não teria em Portugal, e que fizeram com que ele aprofundasse os seus conhecimentos e permitiram-lhe, depois, também, diversificar o tipo de... e o volume de publicações que acabou por fazer. Claro, claro. E já têm falado nisso agora, nas vossas respostas, mas quem foram os autores, no fundo, mais impressos no estrangeiro, durante o século XVI, autores portugueses? Mais, 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 não sei dizer assim, este foi o mais impresso, sei dizer, muitos dos que foram bastante impressos. Século XVI, XVII ou século XVI? Século XVI, XVII. Podemos fugir aqui um pouco ao tempo temporal. Estou agora a pensar num que é giríssimo, que toda a gente conhece. A peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Ora, a peregrinação de Fernão Mendes Pinto é impressa em Portugal, depois é impressa logo a seguir em Espanha, em França, é adaptada para a Inglaterra, a partir da Inglaterra é adaptada para o Alemão e para o Holandês, e é impressa, portanto, até, portanto, a Amsterdão. Destas edições todas, a única que tem ilustrações é a da Amsterdão, que vai ilustrar, criar desenhos diferentes para envolver o texto, enquanto que em Portugal era o texto seco, o texto que saiu da Amsterdão, é um texto com doze gravurinhas a contar a história toda do Fernão Mendes Pinto e da sua peregrinação. O título correto é Peregrinação Fernão Mendes Pinto, escrito por Fernão Mendes Pinto. Ah, esse é o título completo. Peregrinação Fernão Mendes Pinto. Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. De Fernão Mendes Pinto. Escrito por Fernão Mendes Pinto. Curioso. Portanto, não é peregrinação, peregrinação dele. É o percurso dele, a viagem dele. Quando passa para o estrangeiro, muda de título. É história... Tem muitos outros títulos. Claro. E mais alguns autores... Por exemplo, em Espanha, História Oriental das Peregrinações de Fernão Mendes Pinto, português. É sempre ligado peregrinação de flantau. Mesmo em Portugal também, mas simplesmente as pessoas não se aperceberam disso e chamam só peregrinação. Peregrinação. E onde foram impressos estes livros? Quais os países que mais imprimiram? Todos. Pois, todos. Mais de todos. Veneza, que é a República. Veneza, sem dúvida... Sim, não podemos pensar a Itália como a pensamos hoje em dia. Temos pensar a Itália num conjunto de repúblicas, educados, etc. Pronto. Veneza. Depois de Veneza, temos Lyon, em Paris. Temos Salamanca, em Espanha, Castela. e depois fomos tendo várias ilhas espalhadas. Mas, para mim, a grande surpresa foi Veneza. Veneza tem... Roma, Milão, etc. Pronto. Mas Veneza tem o grande expoente de tiragens. livros de medicina, livros de ensino, livros de religião, história de Portugal, inclusive em português em pressa em Milão. Há de tudo. Pensarmos do ponto de vista dos contatos comerciais, se calhar, até não será assim grande surpresa. Sim. Mas, tendo em conta aquilo que seriam os grandes centros, normalmente associamos, não é? A Paris, a Roma, a Florença. Eu até que chegaria aqui a Anvert também. Também há várias em Anvert. Anvert, Antuérpia. Antuérpia, sim, por causa da tipografia do plantão. Mas, de facto, os contatos comerciais que Veneza tinha ao mercado mediterrâneo, e não só ao mercado mediterrâneo, mas depois também ao mercado, portanto, do arábico, que vem depois por via de Bazaar e vem até ao Mediterrâneo, e Veneza sendo um porto obrigatório, quase de barragem, diria, se calhar ajuda a justificar também o porquê de um número elevado de tiragens. Colónia, eu fiz um artigo só sobre a tipografia impressa em Colónia e são, salvo erro, do século XVI, só impressos na cidade de Colónia são 120, 130 livros diferentes. Muitos deles do Jerónimo Osório e de outras pessoas, Frei Ator Pinto, etc, etc. E quais os temas, já vimos, falámos aqui da religião, sobretudo, que mais despertaram o interesse dos estrangeiros nas obras portuguesas? Para o lado da religião, a grande surpresa para mim foi a medicina. A medicina? Sim, a medicina. muitos livros escritos por médicos, muitos livros escritos por médicos e que eu não esperava e que tiveram uma grande projeção e aceitação. Mas eu posso dizer da sondagem que fiz, religião tem 46%, literatura tem 13%, política 7%, linguística outros 7%, filosofia 6%, direito 5%, medicina 5%, a expansão, como expansão, não tem muito, só 3%. Depois, a história 2%. Isso é uma surpresa também, os relatos de viagens terem um peso tão diminuto. Sim. Não interessava ainda muito. A gente pensa que... Normalmente a história interessa-nos mais adiante, não no imediato. Do que no momento. Exatamente. No momento interessa coisas políticas, sim, que hoje são histórias, mas na altura não era. Interessa tudo aquilo que tem a ver com a parnética, tudo aquilo que tem a ver com a evangelização, etc. Temos muitas obras já impressas para os jesuítas, possivelmente em que se cria a Companhia de Jesus também há uma grande disseminação de obras de doutrina, portanto, catecismo, revisto, começa a ser revisto depois com 30, portanto, há essa grande disseminação de obras também associadas à Companhia de Jesus. É evidente que quanto mais se avançar no século XVI, maior é o número de obras impressas. No começo de 1501 temos um livro, que é impressa em Paris, um livro de horas, em português. Impressa em Paris, em português. Logo começamos, muito bem, o século XVI, o primeiro livro, impressa em Paris, um livro de horas, em português. Só existe um exemplar em todo o mundo. Está em Washington. Depois disto, temos ali uns livros de matemática, uns livros de política. a primeira década é pouco, mas se depois formos para o fim, não, aí já são grandezas de 50, 60, 70 livros diferentes por ano. Exatamente. E uma das grandes surpresas de certo será a língua em que foram originalmente escritas estas obras de autores nacionais, não em português, mas em latim. Mas isso tem uma justificação que tem a ver com a formação destes indivíduos, não é? Vou falar, por exemplo, vou dar novamente o exemplo do Aquiles, com a formação em teologia. Aquiles está? O latim é a língua diplomática para a excelência, é a língua da cultura para a excelência, da filosofia, e portanto é natural, e é a língua da religião, portanto é natural que... Há época era? Há época, no código de valores da época, é natural, mesmo de pensarmos no contexto de humanismo em que o ser humano está no centro da reflexão, mas não deixa de ser um humano profundamente religioso, portanto, e o latim é perfeitamente normal que nestes indivíduos seja a língua preferencial para as publicações, porque também o mercado que eles vão atingir com muitas destas obras, sobretudo as obras de cariz filosófico, de cariz religioso, reinterpretação dos clássicos, é natural que o público também alvo destas obras seja um público também altamente letrado, que domina perfeitamente o latim, e portanto o latim é uma língua bastante usada. Mas é... é engraçado, estas pessoas não têm muita consciência, mas ainda no século XX, o latim é uma língua num congresso usada. Lembro-me que o professor Olivera Marques na Alemanha, num congresso, em que havia gregos que não sabiam alemão, ele falou com eles em latim e dialogou em latim. Portanto, ele sabia alemão e eu treinado para falar alemão como havia gregos, que não sabiam alemão e ele sabia latim, os gregos sabiam latim e fizeram o diálogo todo em latim. Portanto... Língua diplomática. Exato, era a língua mais do que o inglês. Agora é o inglês. Sim, mas agora é o inglês, mas na época, nos anos 50, não eram o inglês, eram o francês. E se o grego não soubesse francês, o inglês não se abria e portanto mas sabia latim. O Oliver Marques sabia greco clássico e os gregos sabiam, talvez menos, sabiam mais o grego moderno, então preferiram falar em latim e fizeram todo o debate em latim que foi giríssimo porque era todos muito a ouvir com atenção para não perder nada. É emocionante. É emocionante. Mas eu voltava a uma afirmação que o João fez acerca da contra-reforma e da reforma que diz que foram provocadas pela imprensa. Isso é uma afirmação, eu diria, muito forte. não, porque é a imprensa que permite que chegue o texto à população em geral e chega na língua romance. Nós hoje não temos o impacto porque foram destruídos os livros portugueses, muitos. Especialmente os livros religiosos portugueses foram destruídos porque tinham parte do evangelho traduzidos em português e Trento proibiu que qualquer parte do evangelho fosse traduzida em português. Logo, os livros são destruídos. Quer dizer, são os próprios livros religiosos que são destruídos porque têm a parte da Bíblia em português para ser percebida e que não pode, tem que ser em latim, logo vai-se destruir esses próprios livros. Agora, o que acontece no meio disto tudo é a difusão na língua romance de cada nação da Bíblia é que vai levar à discussão, vai levar à reforma e depois à contra-reforma e depois à censura. A principal obra que sai, uma das principais obras, mas aquela que ficou marcante é o índex dos livros proibidos. O índex. Pronto. Que vai reler os livros todos e dizer quais são as partes dos livros que têm que ser mudados, qual é a parte não sei o que e o que é que se tem que destruir e o que é que não se tem que destruir. Portanto, o que ficou é o índex. E o índex só é possível por causa de imprensa. Não eram os textos muito inscritos. Não eram os textos muito inscritos. Isso é realmente extraordinário porque as pessoas no geral não imaginam que assim fosse. Exato. Não é? E é... É preciso percebermos que a maioria da população também não dominava o latim. Claro. Portanto, o conhecimento há uma sábio frase que é o conhecimento é poder e o facto da Igreja Católica no âmbito da Contra-Reforma reafirmar a necessidade de toda a liturgia continuar a ser feita em latim e não no vernáculo na língua romance tem a ver com isso precisamente para, no fundo, que não desse espaço à reflexão e à discussão dos dogmas porque eles eram apresentados em latim o ritual era cumprido o crente conhece o ritual e respeita ao ritual mas muitas vezes não lhe entende exatamente o significado a partir do momento em que o vernáculo entra na discussão através do veículo que é a imprensa já dá espaço ao raciocínio à crítica à discussão naturalmente que a Igreja Católica não desejava nesta época como é óbvio E ao peso de cada palavra Exatamente O peso de cada palavra E pergunto-vos agora a propósito da vossa investigação acerca de Aquiles Estáço Quem foi este homem? Foi tanta coisa Pronto Foi tanta coisa Se calhar não foi aquilo que o pai queria inicialmente que ele fosse mas no final lá chegou Sim O pai talvez quisesse que ele fosse para militar levou se dizem as histórias para o Brasil depois veio do Brasil logo para vir estudar para a Europa publicou os seus primeiros livros nos Países Baixos depois em Paris e depois vai Cai de paraquedas em Roma Cai em paraquedas em Roma e fica secretário do Cardeal de vários da Cúria e dedica-se ao estudo dos clássicos é um apaixonado E privou com todo este processo ele foi secretário durante o Conselho de Trento não me recordo agora da data em específico até porque o Conselho de Trento não é uma reunião são 30 anos apenas no momento são vários anos e ele acabou por ser secretário e portanto privou com todo este clima de abolição de reflexão onde ele próprio era um protagonista Ainda hoje muitas das edições de clássicos são segundo o texto fixado por Aquilo de Estáço porque é o que tem maior projeção e o homem morre na década de 70 se não me falha a memória Mais tarde Mais tarde 85 Pronto, ok Se os dados estiverem corretos Mas as obras dele continuam a ser publicadas com o nome dele ao longo do século XVII e XVIII e século XX E século XX E século XX Por lá está o percurso ele quando chega a Roma e vai para secretário de um cardeal agora sinceramente não me recordo o nome mas ele vai para a bibliotecária portanto da cura romana é aí que ele aproveita para aprofundar os estudos no latino no hebraico no grego e isso depois dá-lhe um know-how que lhe permitiu reanalisar os textos dos padres da igreja reanalisar toda toda uma filosofia clássica e pré-clássica que no fundo concretizam aquilo que foi o percurso dele quer os estudos do estudo aí em Portugal depois de não querer seguir eventualmente aquela carreira militar que o pai desejaria para ele estará privado eventualmente com João de Barros com o diretor Raizante tudo é aparenta que sim e portanto todo este percurso que ele faz Levânia Paris e depois Roma de facto é o concretizar de uma meta por isso é que ele também recusa vir para Portugal na altura que é convidado pela coroa portuguesa porque ele estava no centro da cultura europeia e tem uma excelente biblioteca que hoje está conservada em Roma ainda e onde tem textos de todas as línguas grego e latim e outras línguas em romance vernaculares em que ele faz os comentários e já se conhece a mão o mais engraçado é ver os próprios textos dos livros dele impressos com as correções à mão para a segunda edição para a terceira edição todas aqui falamos só para concretizar da biblioteca valicelliana valicelliana em Roma também tem um excelente acervo de manuscritos dele não são exclusivos dessa biblioteca mas na casa na casa na tenso também alguns mas de facto a valicelliana ficou é herdeira aliás no fundo é fundada aquela biblioteca é fundada é fundada por ele é fundada pelo acervo dele e o único retrato que existe dele é o que lá está por fim agora avançando desde o século XVI até à atualidade questiono-vos acerca da importância que o livro impresso tem hoje na nossa sociedade que é algo hoje que está em discussão sem dúvida nenhuma no centro do debate dada a proliferação crescente de outros portos de leitura no mundo digital não é dos e-books nomeadamente qual o vosso ponto de vista sobre esta matéria vamos lá aos choques geracionais ou talvez nem tanto neste ponto se calhar nem tanto é assim eu sou um grande apologista do digital no sentido em que nos permite um acesso mais rápido e mais abrangente daquilo que é publicado naturalmente agora se falarmos em aspectos valorativos da preservação e até do valor do objeto escrito do valor da palavra escrita até diria que nada suplanta o hardware nada suplanta o livro impresso o folhetim seja lá o que for em suporte físico nós hoje em dia aliás discute-se cada vez mais a questão do salvaguarda da informação seja a pequena informação seja a big data que está a criar que está a criar grandes dificuldades naquilo que é garantirmos que a informação que nós estamos a produzir hoje em dia vai estar disponível e disponível num acesso facilitado aos historiadores do futuro porque um simples fechero que nós produzimos hoje se calhar torna-se obsoleto em termos de leitura de software daqui a meia dúzia de meses porque os sistemas hoje em dia estão montados assim tornar obsoleto o que é imediatamente anterior por uma perspetiva comercial e de marketing isto está a acontecer também com o volume escrito que há uns anos pensava-se que o e-book ia substituir o livro claramente não substituiu e não são dois mercados concorrentes diria eu conheço pessoas que compram o mesmo livro impresso e em e-book se houver essa possibilidade o e-book se calhar para trabalhar porque é preciso pesquisarmos uma palavra específica no meio de todo aquele livro se não tiver índices propriamente ditos e bem feitos é mais fácil agora quem quer um livro quem quer valorizar o livro compra-o um livro que é oferecido se me oferecem um e-book e se me oferecem um livro físico eu vou valorizar mais o livro físico lamento mas é assim nós quando compramos algo valorizamos mais aquilo que compramos do que aquilo por exemplo que é gratuito e nós hoje em dia o digital é todo gratuito e nós não o valorizamos tanto em termos de lá está do valor científico e daquilo que é produzido diria que claro que tem o mesmo valor naturalmente porque o conteúdo será semelhante mas naquilo que é o objeto em si e naquilo que é lá está a questão da salvaguarda mais uma vez nós hoje temos a implementação salvaguardada histórica salvaguardada dos nossos arquivos os arquivos digitais nós não sabemos e se hoje em dia já há problemas na manutenção desses arquivos digitais no imediato imagino chamou ocorreu comigo com a minha tese de outro momento que se perderam seis volumes seis volumes por causa do computador onde eles estavam não estava a gravar foi arranjar e foi avisado que não gravavam a pessoa experimentou ele produziu um disco diz que só tinha os títulos limparam tudo foram seis volumes da minha tese de doutoramento só seriam dois impressos e só existem dois porque os outros seis foram para o lixo eram oito e eu não tive paciência ainda de refazer toda essa investigação e só apresentei dois na tese dos oito por causa disso o digital é muito bonito mas eu muitos destes livros tinha numa base de dados no Japão houve um famoso tremor de terra do Japão e a base desapareceu e portanto tudo que lá estava desapareceu também a Comissão dos Descobrimentos no século passado no milênio passado se a gente quiser fica mais bonito fez uma série de edições em CDs que hoje são obsoletas ninguém tem um computador com CD para ler nem a Biblioteca Nacional portanto na Biblioteca Nacional nós requisitamos os CDs mas depois não os podemos ler porque a Biblioteca Nacional já não tem computadores nem os nossos computadores podem ler aqueles CDs então para que serve aquele volume que foi editado em CD quem vai ler enquanto que o papel do século XV eu ainda agarro ainda o leio com o mesmo prazer e já passaram 500 anos eu acrescentava só mais aqui duas reflexões sobre esta questão do digital versus impresso questão ambiental que é tão usada como argumento para a disseminação do digital hoje em dia sabe-se perfeitamente que a manutenção de uma central de servidores tem impactos ambientais gigantescos e depois há aqui a questão também da segurança segurança da informação finalmente começa a ser feita a discussão de ontológica sobre o uso de inteligência artificial do famoso chat GPT e nós hoje em dia não temos nenhuma segurança de que aquilo que nós escrevemos e que hoje em dia somos obrigados a publicar em acesso aberto porque as políticas científicas da União Europeia são essas não temos nenhuma segurança de que essa nossa informação os nossos direitos de autores os nossos direitos intelectuais estão salvaguardados e hoje em dia está-se a perceber que não estão de facto salvaguardados e tem a ver precisamente com esta diria falta de enquadramento de coordenação que existe do espaço digital portanto temos que pensar se aquilo que estamos a produzir no digital é de facto tem que ficar só encerrado na esfera do digital se o podemos salvaguardar nós facilmente mesmo que tenhamos uma redundância num servidor facilmente um ataque informático apaga-nos um servidor e apaga-nos a redundância se tivermos uma tiragem de 250 exemplares de uma obra para eliminarem essa tiragem tem que identificar onde é que está cada um desses 250 exemplares e é hoje em dia e é isso que nós identificamos nós vamos procurar o livro impresso aqui o livro impresso acolado do 16 do 17 posso dar dois exemplos quando foi da minha agregação no ano 2000 identifiquei um livro impresso de uma tradução do Eclesiastes por Damião de Góis que até aí nunca ninguém tinha falado porque o Damião de Góis tinha feito destruir porque era uma tradução da parte da Bíblia para português que era proibido e havia um exemplar que é meu não é desse livro mas é do Catão Maior que é uma tradução que o Damião de Góis fez e também fez em portanto quando está em Veneza e que imprimiu em Veneza e pela tipografia pelas características cheguei ao outro livro e com grande surpresa minha ele estava em Washington desprata em Oxford e estava lá conseguiu salvar-se um exemplar 500 anos 500 anos depois é editado que se fosse digital já estava mais que perdido e nunca se tinha lá chegado por outros meios foi só através de comparação tipográfica depois não sei o que e depois lá se chegou e se viu o que era do nosso Damião de Góis só um exemplo de dois dos livros que ele imprimiu em Veneza quando ela estava em 1540 mas tudo isto daqui a 500 anos vão estar outros três investigadores como nós a dizer ah aqueles rapazes há 500 anos atrás estavam a dizer que pois isto se o registro digital prevaleceu atenção bom o que é que já se perdeu o que é que já se encontrou o que é que não sei quantos é que a história é para continuar daqui a 500 anos de certeza que os exemplares impressos ainda existem ainda existem os impressos ainda existem o resto na novela ou nós se calhar já não existimos não sabemos o resto será a conversa como se convencionou dizer muito obrigado João Alves Dias e João Costa obrigado também a quem está desse lado não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários Desta vez falamos com João Alves Dias e João Costa investigadores integrados do CHAM em breve regressaremos com mais conversas sobre ciência até lá CHAM Talks um podcast para ouvir ciência